O escorpião é o escorpião. O gigante Órion. Você já deve ter ouvido falar dessas constelações, mas você já ouviu falar da constelação do Homem Velho e da constelação da Ema. A constelação do Homem Velho, assim como as outras constelações reconhecidas pelos indígenas brasileiros, possui uma fascinante história. Os índios da etnia Tupi-Guarani contavam uma história muito interessante sobre o que hoje nós chamamos de constelação de Órion e constelação de Touro. Nessa região do céu, os índios Tupi-Guarani enxergavam um índio, um homem idoso. A história dele é muito interessante, mas também muito triste. Esse homem velho se casou com uma índia, só que ela era muito mais nova do que ele. E esse homem velho tinha um irmão mais novo. Então o que aconteceu? Essa índia acabou se apaixonando pelo irmão mais novo do homem velho. E para ficar com o irmão mais novo, com o cunhado dela, ela tentou matar o homem velho cortando a perna dele. Resultado, os deuses ficaram tão comovidos com essa história do homem velho, que acabou colocando ele no céu. Então no céu, nós observamos lá na região de Órion e de Touro, a figura de um homem velho com uma das pernas amputada. E a ponta do joelho, aonde a perna foi apontada, é a estrela Betelgeuse, da constelação de Órion, que é uma supergigante vermelha. Por causa da sua coloração, lembra o sangue da perna amputada. A cabeça do homem velho é formada pelo aglomerado das íades, o mesmo que compõe a cabeça do touro. O seu penacho é representado pelas plêiades. E as famosas Três Marias representam o joelho do homem velho, e a estrela Saife, o seu pé, ambas da perna sadia. Um dos braços do homem velho é representado pelas estrelas, que compõem o escudo de Órion. O outro braço, representado por estrelas da constelação do touro, mostram o cajado que o velho se apoiava. Vale destacar que a constelação do homem velho é uma das principais constelações para os indígenas brasileiros, pois marcam o início do verão para os índios do sul e o período das chuvas para os índios do norte. Outra belíssima constelação, reconhecida pelos nativos brasileiros, é a Constelação da Ema, representada no céu noturno por partes das constelações ocidentais do Escorpião, Cruzeiro do Sul, Mosca e Centauro. A cabeça da Ema é constituída pela nebulosa do saco de carvão. As estrelas Alfa e Beta da mosca representam o bico da Ema que está tentando devorar dois ovos, ao passo que as estrelas Alfa e Beta da constelação do Centauro representam dois ovos que a Ema acabou de engolir. Uma das patas da Ema é formada pelas estrelas que compõem a cauda do escorpião. O Cruzeiro do Sul está localizado logo acima da cabeça desta ave. Nas culturas indígenas brasileiras, ele representa uma forquilha que segura a cabeça da Ema, impedindo-a de tomar todas as águas do mundo. As manchas da Via Láctea representam a belíssima plumagem da Ema. Vale ressaltar que a constelação da Ema representa o inverno para os indígenas do sul e seca para os indígenas do norte. Existem outras constelações que são reconhecidas pelos nativos brasileiros, como o Veado e a Anta do Norte. Estas constelações representam parte da cultura dos indígenas de cada região do Brasil e ajudavam a dar significado para os seus afazeres diários, como o plantio, a colheita e a pesca, através das histórias e lendas contadas e representadas no firmamento. E você, que tal olhar para o céu e identificar alguma constelação dos nativos brasileiros? Legenda Adriana Zanotto